Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais um vídeo aqui para o canal Art Design Mobile. No vídeo de hoje, nós vamos fazer um cartaz, vou te ensinar como fazer um cartaz para o dia das mães. Vou utilizar o aplicativo PixArt, tá? Vou abrir o PixArt aqui. Então, vou criar um novo projeto. Agora, eu vou vir aqui, ó, desenhar e colorir. E vamos colocar aqui, vamos afastar, ó, e aqui você escolhe um tamanho personalizado, tá bom? No meu tamanho personalizado, eu gosto de usar o 1.200, ó. Quando é o quadrado, é claro, né, que tem outros tamanhos que eu uso. No tamanho quadrado, eu uso 1.200, vou aqui em criar. Então, para preencher o fundo, eu vou simplesmente aqui em camadas, ó. Vou aqui nesse nalzinho aqui que tem aqui e vou em uma camada de fotos. E aqui, todos esses materiais aqui, eu vou deixar disponível na descrição do vídeo. Você vai baixar esses materiais para o seu celular. E aproveitando que você vai baixar os materiais para o celular, já clique no botão de se inscrever. Já se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos aqui do canal, tá bom? E também já deixa o seu like, ó. O like é muito importante, tá? O like, ele nos ajuda demais, tá bom? Então, deixa o seu like aí. Vou selecionar essa imagem, vai ser meu plano de fundo. Vou clicar em aplicar. Pronto. Bom, nesse ponto aqui, eu não vou fazer mais nada. Vou avançar aqui, ó. Vou aqui em editar imagem. E agora, vamos começar a montagem do nosso cartaz. Bom, aqui eu vou na opção de fotos aqui embaixo. Aqui, ó, fotos. Aqui, fotos. Eu vou selecionar a foto das flores que eu vou colocar na minha arte. Eu vou pegar essa aqui e vou adicionar, tá? Lembrando, vou arrastar ela, vou colocar aqui em cima. Nessa posição aqui, mais ou menos, ó. Lá em cima. Ok? Bom, coloco essa flor aqui e vou aplicar um desfoque a ela. Então, vem aqui em efeitos. Vou aqui em blue. E vou arrastar até a opção motion, tá? Que ela vai dar esse desfoque de movimento. Aí, você clica aqui nela. Vai arrastar pra cá pra diminuir o efeito, ó, tá? Que aqui tá muito. Essa aqui, na verdade, é a distância. Você vem aqui em graduação, aqui, ó. Tá? Gradação, ó. Tá vendo? Aí, você controla aqui o desfoque que você quer. Não vou deixar muito, porque senão fica ruim. Fica feio. Vou deixar aqui, mais ou menos, em 41. Cliquei em aplicar. Tem a minha foto já desfocada aqui, ó. Tá? Então, eu vou colocar ela lá em cima. Deixar ela um pouquinho assim. E coloca aqui. Daí, eu vou duplicar. Vem aqui nas camadas aqui, ó. Duplicar. Aí, você traz e coloca aqui embaixo, ó. Nessa direção oposta dela aqui, tá? Assim. Já vamos duplicar mais uma vez. Aí, você vai trazer essa aqui e vai colocar nessa direção oposta. Você vem aqui na opção aqui de girar, tá? Flipar aqui, girar. Vira aqui na horizontal, pra ela ficar assim. Aqui, você pode colocar ela nesse ângulo aqui, ok? Aí, você pode selecionar aqui, ó. E... Vim aqui e duplicar de novo, tá? E coloca agora aqui nessa posição. Então, vamos ter quatro. Quatro rosas. Eu vou diminuir essa aqui um pouquinho. Deixar ela um pouquinho menor. E colocar mais nessa direção aqui. Pronto. Já tem as minhas rosas aqui. Bom. Aí, eu clico aqui fora. Pra adicionar um novo objeto, basta você vir aqui no sinal de mais, né? Clica em cima dele. Você vai conseguir adicionar um novo objeto. Aí, você vem aqui na opção Sticks. Clique na lupa. E aqui, você vai colocar a luz rosa claro. Só você digitar aqui, ó. Ó. Luz. Rosa claro. Ó. Vou pegar essa luz aqui, ó. Eu vou aumentar o tamanho. Ó. Vou estar colocando ela aqui. Aí, essa luz, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vou vir aqui em modo de mesclar. Vou arrastar até a opção Clarear. Ela vai gerar esse efeito aqui pra mim, ó. Tá vendo? A gente dá uma reforçada. Essa luz, eu vou aumentar o tamanho. Ó. Eu não vou colocar muito no centro, porque eu não quero essa parte muito clara. Então, eu vou arrastar um pouco pra cá, ó. Pra esse lado. Pegando em cima das rosas. Deixa aqui assim. Vou duplicar. Vou arrastar e colocar do outro lado. Lado oposto ali. Tá? Bom, vamos inserir agora a nossa foto. A foto da modelo, tá? Então, eu vou vir aqui em foto. Vou adicionar essa foto aqui. Vou adicionar. Vou aumentar o tamanho. Agora, vamos remover o fundo da foto. Você pode remover o fundo da foto, se você tiver o PixArt na versão Gold, através da opção Remover Fundo. Caso você esteja utilizando o PixArt na versão Gratuita, basta você vir aqui, ó, nessa opção Recortar, dessa tesourinha aqui, ó. E aqui você tem essa opção Persona, você clica nela, ele já vai selecionar a pessoa por inteiro. Agora, você vem aqui, ó. Agora, você vem aqui e só aplicar, ó. Pronto. O recorte já foi feito. Isso você faz na versão gratuita do PixArt, tá bom? E agora, pra apagar aqui, ó, embaixo, eu pego a borracha aqui, ó. E aqui eu vou aumentar o tamanho e vou diminuir a densidade dela, ó. Clique na borracha pra sumir com as configurações e vou apagar a parte de baixo, ó. Pra fazer essa fusão aqui, ó, tá? Pronto. Do lado, eu vou apagar um pouquinho, só que aqui eu venho aqui, ó, diminuo o tamanho da borracha, tá? E a intensidade. Pra quê? Eu vou gerar a luz aqui do lado, ó, ó. Quando eu apago bem de leve, tá vendo? Então, a luz do fundo, ela vai incidir pegando aqui, tá? Ó. Vou fazer a mesma coisa aqui também, ó. Pra luz do fundo lá pegar aqui na menininha aqui desse lado. Pronto. Tá feito isso, você aplica lá. Show? Então, tá. Tá feito lá essa parte aí. Agora, a gente pode diminuir. No caso, eu não vou diminuir, vou subir ela, tá? Vou deixar ela mais em cima, aqui. Ok? Porque a gente tem que deixar o espaço pra colocar o nome, né, aqui, ó. Então, a gente pode diminuir também um pouco, ó. Diminuir um pouco. Ok. Vou reservar o espaço pra colocar os nomes, tá? Ok. Pronto. Então, tem ela aqui nessa posição. Feito isso, você pode agora já adicionar o seu texto aí. Vem aqui, clica no sinal de mais, vai na opção texto, ó. Aqui na opção... É, eu fui na opção errada, pessoal. Textor. Aqui, ó. Isso. Aqui você digita, né, o texto que você quer. Eu quero a palavra mãe. Tá aí, mães. Né? E aplica aqui, ó. Bom, a fonte, eu vou deixar a fonte aí pra você baixar e estar instalando a fonte, tá? Então, eu vou deixar a fonte no pacote de materiais, junto com os materiais que eu enviei pra você. Aí, pra adicionar a fonte aqui, pra colocar a fonte, ó. Você pode, você seleciona a fonte, tá? E clica aqui nessa opção. E aqui eu vou na opção minhas fontes, ó. E vou colocar essa fonte baby, tá? Essa aqui, baby. Lembrando que essa fonte, você só consegue adicionar a fonte, caso você tenha o PixArt na versão gold, tá bom? Se o seu PixArt for free, você não vai, infelizmente, você não vai conseguir adicionar a fonte. Infelizmente, não tem como, pessoal. Aí, na primeira opção, você fala, aí, professor, qual fonte eu uso? Vem aqui embaixo, procura uma fonte manuscrita. Aí, você coloca a que você achar aí, tá? Se você estiver usando o PixArt Gold, você adiciona a sua fonte e usa ela. Pra adicionar a fonte no PixArt Gold, basta você clicar aqui nesse sinal. Vem aqui, a minhas fontes, vem aqui, adicionar fonte. Clicou, você consegue adicionar a sua fonte. Combinado? Fecha aqui agora e volta aqui para a página aqui. Vou colocar uma sombra pra dar um destaque. Vou vir aqui em sombra. Vou diminuir aqui a distância, então você vem aqui na posição, ó. Aí, diminuir a distância aqui, que ela tá longe demais, ó. Ok. Pronto. Vamos diminuir aqui o peso. Tá muito forte essa sombra, então a gente vai vir aqui em ajustes. E diminuir aqui a opacidade dela. Deixa bem suave, bem sutil aí, ó. Tá bom? Show. Então ela já vai ter um bom destaque, mas não vai ficar muito pesada, tá? Tava pesada demais. Ok. Aplica. Não, a sombra não aplica não. Você só clica aqui, tá? Pronto. Agora é só colocar as demais informações. Então, que dia que é o dia das mães? Dia 12 de maio. Então você vem aqui no sinal de maio. Coloca aqui. Aí põe aqui, ó. 12. Aí aplica. Aí diminui o tamanho do 12. Coloca lá em cima, ó. Colocar bem grande. Opa, opa. Vou colocar bem grande, ó. Nessa posição aqui, ó. Olha a margem de segurança. Tá vendo que apareceu uma margem ali, ó. Você respeita essa margem, tá bom? Não põe fora da margem, não. Então, pronto. Coloquei aqui, ó. Acho que eu vou diminuir um pouquinho. Porque senão fica... Vou ter espaço para escrever o maio, né? Deixa eu só ver aqui direitinho aqui. Ok. Então, coloquei. Agora vamos colocar a palavra maio. Maio pode ser menor. Você vem aqui. Mais. E coloca texto. Escreve aqui maio. Maio eu vou colocar em caixa alta. E eu vou trocar a fonte. Aplica. Ah, vou diminuir o tamanho, ó. Vou levar ele lá para baixo. Vou colocar embaixo dessa linha. Aqui. E estaremos trocando aqui a fonte. Deixa eu ver se dá para colocar aqui. Eu acho que pode ser aqui, ó. A gente dá essa foto um pouquinho. Só tem que trocar a fonte, tá? Tem que trocar essa fonte aí. Então, bora lá. Vou colocar Activo Black. Pronto. Aqui a fonte Activo Black. É uma fonte bacana. E posiciono ela embaixo do 12 lá. Agora eu só tenho que colocar uma... Agora essa flor aqui, ó. Ela está atrapalhando. Então, eu vou ter que, no comover essa flor, deixar ela abaixo do 12 lá. Vou descer aqui. Ó. Eu vou ter que afastar essa foto um pouquinho. Para mexer na flor lá. E essa luz também. O ruim do PixArt é isso aqui, né, gente? Isso é uma coisa que eu acho ruim nele. E para você mexer em uma coisa, você tem que mexer em tudo. Porque ele não tem camadas, né? Para você ter um controle aqui em camadas. Se tivesse, ia ser top, né? Ó, pessoal aí. Da PixArt. A gente coloca umas camadas aqui para facilitar a nossa vida, né? Ó a trabalheira que a gente tem que ter aqui. Porque não tem camada. Eu vou diminuir um pouquinho, né? Para liberar o 12 lá. Para ficar bem livre. Aí eu vou colocar ele centralizado. Vou afastar esse cara para cá. Ali está um pouquinho difícil de mexer, mas a gente consegue. Pronto. Agora temos que trazer todo mundo de volta, né? Eu vou trazer a luz de volta. Aqui é a foto da modelo. Eu vou deixar ela por aqui embaixo. Vou poder trazer a minha luz de volta lá. Que é essa luz aqui, né? Tem duas luzes. Então essa vai ficar do lado de cá. Vou colocar ela para baixo aqui, ó. Está vendo? Baixo. Para ficar abaixo da flor ali. Porque senão ela atrapalha a composição. Tá? E aqui eu vou afastar a outra. E vou colocar para cá essa outra. Aqui. Show. Afastando um pouquinho. Aqui mais ou menos, né? Ok. Pronto. Aí eu venho aqui embaixo e pego a... Vou jogar ela para baixo também, tá? Ela fica abaixo da flor. Isso. Agora eu vou vir, cancela aqui e pego a foto da mamãe. E levo a foto da mamãe para o centro. Né? Pronto. Agora sim. Show. Conseguimos abrir nosso espaçamento, né? Vou só fazer um ajuste de cor nessa foto. Que eu já estava me esquecendo desse ajuste. Ele é importantíssimo, tá? Vou fazer um ajuste de cores. Você vem aqui na opção ajustes. Aí você vem aqui. Primeiramente, você vai vir aqui na opção matista. A primeira coisa que você vai mexer, ó. É que você vai puxar, ó. Para... Vou recuando ele aqui, ó. Ele vai... Você vai chegar no tom de rosa. Tá vendo que eu cheguei no tom de rosa? Tá? Então, coloquei menos 23. Para que esse tom? Para ficar combinando com as cores da arte. Ela vai ficar rosada e vai ficar combinando com as cores do meu projeto aqui. Tá legal? A seguir, eu vou na opção de saturação aqui. Eu vou diminuir um pouco a saturação. Para a foto não ficar muito colorida, ó. Ela vai ficar na tonalidade da arte. Mais um pouquinho de saturada. Então, vou colocar menos 11 para a saturação lá, ó. Tá? Menos 11 aqui, ó. Ok? Pronto. Agora, eu vou aqui, voltar aqui no início para brilho. Vou aumentar o brilho, ó. Tá vendo? Um pouquinho de brilho. Só menos... Mais 7. E o contraste, ó. Ó. Contraste vai dar essa força. Então, a gente vai colocar aqui um... Mais 12 de contraste. A estrutura, ó. A estrutura vai dar esse destaque para a foto. Então, você mexe aqui na estrutura, ó. Tá? Acho que aqui 18 de estrutura vai ficar legal. Ok? Agora, eu posso vir aqui na opção de real. Real são as partes claras. Ó. Dá uma iluminada na foto aqui. Mais 10. Sombra, né? Vamos trabalhar a sombra e intensificar, ó. Para cá vai clarear. Então, você recoa. Ó. Você volta, ó. Vai ficar menos 11, tá? Ok? Então, são esses os ajustes que nós fazemos na nossa foto, tá? Feito os ajustes. Agora, é só você colocar as demais informações aí. Para as demais informações, basta você clicar aqui. Ó. Aplicar primeiro, para ele aplicar os ajustes, tá? E clica no sinal de mais para você inserir as demais informações, tá? Então, eu vou vir aqui em texto. Na opção de texto, agora, eu vou colocar as demais informações. Então, eu vou colocar a palavra feliz. Feliz dia. Aí, eu vou aplicar. Com a mesma fonte, eu vou diminuir o tamanho. E vou colocar aqui em cima, ó. Feliz dia, né? Ainda falta o DAS. Feliz dia das mães. Vou colocar aqui. Deixa eu editar aqui novamente. Pronto. Aplica. Aí, eu vou colocar em uma linha só. E a gente afasta, põe para cá. Pode colocar assim. Vou diminuir o tamanho. Ela está vendo a margem aqui, ó. Deixando o alinhamento na margem. Ok? Feliz dia das mães. Show. Eu vou aumentar esse nome mães. Eu quero ele bem grande. Pegando na margem. Está vendo aqui, ó. A margem aqui, ó. Alinhado com o 12 de maio lá. Então, eu vou deixar ele alinhado com o 12 de maio. E alinhado aqui, tá? Então, respeite os alinhamentos na sua arte, ok? E agora, aqui embaixo, você coloca as outras informações que você quiser aqui, ó. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o local. E o nome da igreja aqui. Caso seja uma loja, você coloca o nome da loja. Caso seja uma igreja, você coloca o nome da igreja. Caso seja um colégio, você coloca o nome do colégio. E por aí vai, tá? Então, eu vou colocar aqui o nome da igreja. Vou aplicar. Aí, vou colocar aqui embaixo. Eu vou colocar o Activa Black aqui. Pronto. Vou diminuir. E vamos colocar em uma linha só. Pronto. Põe aqui embaixo. Aqui, vamos ter que colocar o endereço, tá? Então, você duplica essa fonte aqui, ó. Você coloca aqui, alinhado aqui, ó. Tá vendo que o PixArt, ele força, ó. Ele mostra que aqui é a mágica. Então, é só você obedecer e pronto. Que vai ficar bonito a sua arte, tá? Se você seguir aí o que o PixArt está mostrando, vai ficar top, ok? Aí, você dá dois cliques. E coloca aqui o local, o endereço aí, tá? Diminua aqui, ó. Coloca em uma linha só. Toma cuidado com esse negócio, tá? Bom, aqui embaixo, vamos colocar uma sombra para a gente ver. Eu acho que vamos ter que mudar a cor, tá, pessoal? Porque aqui, pelo visto, se eu colocar essa cor aqui, vamos seguir na opção de cor aqui. Ele não vai aparecer aqui direitinho por causa dessas rosas aqui. A menos que você desfoque essa rosa um pouquinho mais, tá? Mas mesmo você desfocando essa rosa aqui, ele ainda não vai aparecer direito. Isso. Só para diminuir o peso, né? Não ficar essa fonte com esse pesão aí. Então, aqui eu vou colocar a fonte Roboto. Para esse endereço, ó. Que ela vai ficar muito melhor. Ó, Roboto. E aqui o nome Assembleia, tá? Nós vamos mudar isso aqui. Nós vamos ter que colocar aqui uma fonte... Que apareça mais. Então, aqui nós temos a fonte Bebas, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Ah, eu vou colocar Bebas New Bold. Porque essa fonte aqui, ela vai, ó. O nome fica maior porque ela é condensada. Ok, ó. Aqui, pessoal, só fiz um ajuste. O nome estava aqui em cima da flor, né? Eu puxei ele um pouquinho mais para cá e peguei essa flor e diminui ela. Joguei ela mais para cá. Ela estava grande assim, ó. O que eu tive a ideia de fazer aqui? A gente pode rebaixar essa parte do fundo aqui. Para que o nome, o endereço... Eu não gosto que o endereço fique desse jeito. Para rebaixar aqui, ó. Basta selecionar a flor. Aqui, ó. Por exemplo, seleciona essa florzinha ali que está do lado ali. As duas flores. Pega a borracha aqui, ó. Aí você vem aqui, ó. Mexe aqui na... No tamanho e na coisa aqui. Aí você vem e se apaga ela aqui embaixo um pouquinho, ó. Está vendo? Ó. Para quê? Para... Para destacar os nomes aqui, que é importante, ó. O endereço é importante. E a flor vai continuar aparecendo aqui. Só que ela vem sumindo aqui, ó. Tá? Eu acho que é mais interessante a gente fazer dessa forma aí. Aí você aplica, ó. Fica bonito, ó. Tá vendo? Ficou bem mais bonito do que estava. Então, seleciona também essa florzinha aqui, ó. Pega aqui a borracha. Faça a configuração, né? Ó. Configura o tamanho dela. Aí no caso, eu vou deixar uma opacidade aqui para não apagar muito a flor, tá? Vou deixar uma opacidade. Na outra, eu devia ter feito isso também. E aqui, ó. Vem aqui no enevoamento. Enevoamento, ó. Vou colocar 100%. E vai apagando de leve. Bem com cuidado, ó. De forma a destacar aqui, ó. Endereço, ó. Tá vendo? E a florzinha vai continuar aparecendo de boa lá. Olha lá. O endereço está destacado agora. Aí você aplica. Olha só que show. Ficou bem interessante agora. Agora eu gostei mais, tá? Show mesmo. Então, agora você pode vir aqui, ó. E agora é só você aplicar e avançar. Aqui o seu cartaz já está pronto, tá? Já está terminado. Então, você vem aqui e aplicar, ó. Aqui você baixa uma cópia dele, ó. E aqui, quando você clicou em baixar, apareceu um verde ali. Ele já salvou. Você não precisa clicar aqui em salvar de novo, não. Já está salvo. Se você quiser garantir, você faz. Mas não precisa, tá? Ele já salvou ali. E aqui eu vou salvar na qualidade 100% e clico em salvar. Então, essa arte já está salva, pessoal. Tá ok? É isso aí. Então, se você quer ter a dúvida, tirar a dúvida, você vem aqui na galeria e você vai ver que vai aparecer aqui, ó. PixArt, ó. E ali já está o seu cartaz. Apareceu duas vezes, porque uma ele já salva automaticamente e a outra ele salvou depois, tá? Então, está lá nossas artes lá, ok? Então, é isso. Um abraço. Se você não se inscreveu no canal, já se inscreva. Ative o sininho das notificações e marque a opção todas, para você não perder a próxima videoaula aqui do canal. Até mais, pessoal. Tchau.